Deixe-me na ele, ele sobe, então não pode, está buscando um pinto aí, então não pode. Ai ele tem que... ... ficar mais rápido, não é, cara? Pinto, 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 pinto. Pinto, 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 p E aí 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 a gente tá quero amarrar isso só para ele ver mas não quero por aí não quero morrer não ó e aí e aí e aí aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eita, tá chamando, olha. Ei, Inan, tá chamando. Olha, Inan. Inan, tá chamando, Inan. Que suja não. Tá chamando, Inan. Vai. Eu quero amarrar o galo. Olha, Inan, ele tá machucando o pinto. E cadê o pinto? Ele pisou em cima. Que mudou a pista. Que mudou a pista em cima. Sim, Inan. Bora, Inan. Eu quero amarrar o galo. Bora, Inan. Quero amarrar o galo. Não, ela não deixa não. Não, essa tabu, Inan. Quero amarrar o galo. Vai, Inan. Mas o galo, ele queria amarrar o outro pinto. Vai ser amarrar. Ui, Inan. Ui, Inan. Deixa esse galo, Inan. Deixa o galo, Inan. Deixa o galo. O galo gosta de galo. A CIDADE NO BRASIL